Rádio Web Região Oeste Santa Maria está nesse momento na rua Rio Branco com a rua Maranhão no Parque Pia Machado registrando mais uma vez um problema que se arrasta já faz muito tempo. A prefeitura já teve nesse local, já limpou esse bueiro e agora voltou a acumular terra de novo e o bueiro voltou a acumular água parada.